Eeeh, caralho, porra, é assim, porra, é assim, caralho Vai, vai, desse jeito, desse jeito Aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo, vai aquecendo Vamos, vamos, eu vou mais, é sequência do tiro lá dentro Pau lá fora, pau 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 lá dentro Todas elas estão querendo, desse jeito, vai ai tolma, toma, 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 toma ai bolha, ai cê mamora o dj Caio puta que pariu, haha é o dj Escobar, é o dj dj Cris comanda porra toda em PH, os cara é pica pra caralho Down, down